Os sonhos mais lindos, Dois sonhos de que meras mil, Um castelo perdido, E no meu olhar, Tonto de emoção, Com sofrer que dão mil venturas, Previ. O teu corpo a luz, Sedução, Foi mais divino, Cheio de esplendor, Teu sorriso quente, Que me brilha, Então pense, És fascinação, Amor. O teu corpo a luz, Sedução, Poema divino, Cheio de esplendor, Teu sorriso quente, Que me brilha, Então pense, És fascinação, Amor. A base é do Chiquinho. Ai, lindo! A base é do Chiquinho. Ele fez pra mim e eu não tinha usado ainda. O seu corpo, Eu tenho um jeito, É um tempo. A base é do Chiquinho. O seu corpo e o Carte,